O ABC está fazendo aquela química de flasquerão, de ABC, tem nem de 50% de aproveitamento dentro de casa, antigamente era um pouco contrário a isso, notadamente quando passou para a Série B, aquela vitória de nossa campeã na Série C, por que isso acontece? É muita ansiedade, jogar em casa provoca isso, o que está acontecendo do seu ponto de vista? Verdade, acho que o nosso aproveitamento fora de casa está sendo mais proveitoso do que dentro de casa, e a gente tem conversado muito sobre isso, não sei se um pouco de ansiedade por estar jogando em casa e ter uma responsabilidade maior, mas eu acredito muito que esse último jogo foi um jogo onde os caras vieram, chutaram quatro vezes ao nosso gol, e conseguiram fazer dois gols, e a gente batalhamos até o final, sempre conseguimos chegar no último terço, mas não estávamos conseguindo concluir em gols, tivemos oportunidade, tivemos a vontade, o nosso time teve, mas infelizmente o resultado não foi o esperado, e como você falou, dentro de casa a gente está deixando a desejar, mas nós estamos nos cobrando, hoje mesmo teve uma reunião entre nós e comissão, foi cobrado isso, nós não podemos estar oscilando dentro da competição, então o clube como a BC não pode oscilar dentro da competição, se nós quisermos estar brigando pela classificação. Agora temos mais um jogo, mais uma pedreira, mais um jogo difícil, que é contra a Tombense, temos uma semana cheia para trabalhar, para chegar na próxima segunda-feira, se Deus quiser fazer um grande jogo, e sair com um resultado positivo. Em casa, bem mais complicado, e tendo que dar essa melhorada na tabela, como é que fica esse clima? A gente acha que vai muito de cada jogador, saber lidar com essa situação, tem os jogadores mais novos, que às vezes não assimilam muito bem isso, mas a gente que já tem uma bagagem, já é um pouco mais veterano na bola, digamos assim, a gente sabe lidar com isso, e temos que trazer os meninos mais novos, não só os mais novos, mas o grupo todo, com um pensamento, um só, pensamento de dar sempre o seu melhor, e estar se superando. Então esse jogo já passou, não podemos mais olhar para trás, temos que olhar para frente, e temos agora que pensar na Tombense, que vai ser um jogo também muito difícil. A torcida fez a parte dela, veio aqui, mesmo com a chuva, veio, nos apoiou, nos aplaudiu, então a gente tem que procurar melhorar mais esse nosso rendimento dentro de casa. Outra pergunta, para ver se você passou para a Série B, foi uma festa de nada, eu estava aqui no jogo que vocês passaram para a Série B, subindo de fase, fica a eterna cobrança, quando você vai para a Série C, quando o time desceu para a Série C, desceu o Teodacamento falando, fica aquela cobrança, jogo a jogo, o tempo inteiro, a Série C não é mais, é um pouco mais complexa também, são vários jogos, mas fica a cobrança o tempo inteiro, é como se você, nas semanas, a gente tem que vencer, vamos lá para os pontos, a gente desce o terceiro, a gente tem que vencer, você vencer com duas, ele fica além dos quatro, ou segundo ou terceiro, porque então você vai aqui, fica sempre essa cobrança? Acho que a cobrança surge naturalmente, como se perde um jogo dentro de casa, acho que nós mesmos temos que botar a cabeça no travesseiro e se cobrar, ter essa autoanálise de si mesmo, mas como você falou, 2022 foi um ano para se guardar, foi um ano inesquecível para atletas e para o clube também, pela campanha que nós fizemos, mesmo desacreditados, nós fizemos uma excelente campanha, então essa cobrança vai existir, pelo que já criamos, o que já fizemos, o clube em si já fez em 2022, em 2023 nosso primeiro semestre foi excelente, o segundo já não foi, houve a queda da Série B, mas a cobrança tem que partir de nós jogadores mesmo, está se fazendo a autoanálise, a autocrítica, para que a gente venha a estar melhorando cada vez mais. Richard, vocês estipularam metas dentro da competição, aquela meta inicial que era de garantir os pontos da permanência na Série C, no meio da competição, com um bom desempenho, principalmente nesses últimos jogos, vamos dizer assim, passou a se pensar em entrar no G8, buscar essa classificação, vocês jogavam muitas fichas nesses dois jogos, seguindo-os dentro de casa, infelizmente não viu o resultado, mas o pensamento é isso aí, lógico, vocês vão tentar primeiro aquela pontuação para a permanência, mas ainda dá para brigar sim por essa classificação no G8? Eu acho que sim, Léo, o pensamento tem que ser sempre esse mesmo, de classificar, né, logicamente também que pensando na parte da tabela de baixo, né, a gente deu um afogo, né, e com essa derrota, né, a gente voltamos um pouco ali, né, ou voltamos os nossos olhares ali para baixo, que eu acho que estamos a três pontos, eu acho só, né, dali da zona, então é algo que tem que ser olhado sim, mas tem que estar também pensando lá em cima, né, acho que a gente tem mais sete jogos, né, se eu não me engano são quatro em casa e três fora, então é, desses jogos aí, se a gente conseguir 15 pontos, a gente vai estar brigando pela classificação, né, então o pensamento é esse, né, de estar dando sempre o seu melhor, sempre em busca da classificação, porque o ABC tem que pensar sempre para frente. E aí